Na coluna Faça Notícia, aqui no Paraná TV, você está acostumado a ver pessoas sempre reclamando. São buracos na rua, falta de asfalto, terrenos baldios, matagal, enfim, a falta de estrutura nos bairros. Pois hoje, o Faça Notícia está diferente. Moradores vão contar como a união dos vizinhos mudou completamente a cara do Jardim Maringá na zona sul da cidade. O Jardim Maringá é um bairro muito antigo na cidade, é um bairro de uma origem complicada, que era uma favela, e hoje é um bairro que se encontra no centro da cidade, na frente do Lago Ingapó. Então a gente sabe de uma grande responsabilidade ambiental. Os moradores do Jardim Maringá se uniram para poder melhorar todo o bairro. Não só a qualidade de vida dos moradores, mas também a qualidade do bairro, de infraestrutura e de vida pessoal também. E isso melhorou muitas coisas. As ruas são mais claras, as ruas estão mais limpas, o bairro está mais animado, as pessoas estão mais eufóricas, e a gente acaba conhecendo um pouco mais dos nossos direitos, dos nossos deveres também como cidadãos. Nós devemos cultivar essa ideia de que nós somos donos do espaço que vivemos. Devemos manter esse espaço lindo, bonito, para que nós possamos fazer isso aqui um paraíso. Nós já tivemos aqui várias ações, né? Podas de árvores. Nós podamos 283 árvores no meio do bairro, e agora acabamos de podar aqui mais em torno de 110 árvores. Todas as árvores internas do bairro têm também uma orquídea plantada nela, para proporcionar esse efeito lúdico aí e essa interação com a natureza. A respeito dessas esferas, o Jardim Maringá resolveu colocar dentro dele vários monumentos, né? E o primeiro é esse simbolizando a terra, o sol e a lua, no movimento do universo. E colocamos também um como o pequeno mundo, que é o slogan do nosso bairro. Por quê? Aqui agregam várias pessoas, várias etnias. Então essa esfera vem contemplar isso, o começo, o start, né? Desse movimento do bairro em se transformar num lugar gostoso, aconchegante, lúdico. E também contemplar todas as raças que tem aqui e que frequentam o Jardim Maringá. Cada ação que nós implantamos aqui no Jardim Maringá traz qualidade de vida, traz segurança, traz alegria, traz união entre os moradores daqui e também acaba valorizando o nosso imóvel. Então a gente aconselharia a todos os bairros da cidade de Londrina a movimentar uma associação de bairro para dali surgir a resposta e as soluções para os seus problemas. Aqui nós temos enfrentado essa realidade e tem sido muito prazeroso.